A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai sendo evitável, vi o 69 passando por isso Então fuck 12, eu não sou seu amigo, então fuck bro, eu fodeci a polícia Minha choppa tá na backpack, zara então pull up, mano para de ir, me liga tipo Mano, nós não fala gang, gang bro, nós não paga pão pra gringo Tralhado, rio de jane, real trefo, você é fã A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Tô vendo pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além, eu trouxe os meus primeiros Shows, viagem sozinho, avião, fã, hotel, I'm a bitch Silêncio, sexo proibido, antes de ter meu próprio DJ Antes de ter um hit, eu estourei no fone dos mais verdadeiros, em todos puteiros Depois do hit, bro, pus elas pra quebrar, estourei no norte, ainda sou o primeiro Cê tenta copia enquanto nós tá rico, tenho double cup, cê bebendo whisky Depois do meu show, joguei um na piscina, meu render é barra 380 Red label é pouco, black label é um bala gringa, caixa é alto, abençoado Capital das notas, eu sou de São Paulo, garoa fina e eu tô congelado Nave no nariz, a inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai ser inevitável, eu vi o 690 passando por isso Então fuck 12, eu não sou seu amigo, então fuck bro, eu fodeci a polícia Minha choppa tá na backpack, Zara, então pull up mano, para de me liga tipo Mano, nós não fala gang, gang bro, nós não paga pau pra gringo Tralhado, Rio de Janeiro, real tráfico você é fã A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Eu vi isso pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além, eu trouxe os meus comigo Fã, liguei pro funk, perguntei do Luizinho, milho, ano que eu não vejo Tá trampando lá no cad e eu sempre ligo o Magno Vários irmão no contato, esse é considerado, vários irmão de verdade A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai ser inevitável, eu vi o 690 passando por isso Então fuck 12, eu não sou seu amigo, então fuck bro, eu fodeci a polícia Minha choppa tá na backpack, Zara, então pull up mano, para de me liga tipo Mano, nós não fala gang, gang bro, nós não caga o pau pra gringo Tralhado, Rio de Janeiro, real tráfico você é fã A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Eu vi isso pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além, eu trouxe os meus amigos Daqui no nariz Drip 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 Legenda Adriana Zanotto